Tchau, 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 tchau Ai novinha de hoje em dia Mas ai novinha de hoje em dia Mas ai novinha de hoje em dia Elas tão tudo com macete Tão com macete, pra falar pra mãe que é vija, elas tão dando o pusquete Tamo logo no macete, eu sujeito homem, também tem o meu macete O meu macete, camisinha na piroga, pra não sujar pau de tolete Tchau, 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 tchau Sujou meu pau, foi de govô Tamo logo no macete, 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 macete As novinhas de hoje em dia, se prepara pra sentar As novinhas de hoje em dia, elas tão tudo com macete Tão com macete, pra falar pra mãe que é vija, elas tão dando o pusquete Tamo logo no macete, eu sujeito homem, também tem o meu macete O meu macete, camisinha na piroga, pra não sujar pau de tolete Me sujou mais que horror Tamo logo no macete Me sujou mais que horror Tchau.